E aí, tamo de volta com mais Total War Dynasty, com os Cimérios e seus cavalinhos. Bom, eu tomei essa cidade aqui, tem uma parada no avanço aqui na cidade, tem uma região pra gente tomar ali também. Primeiro deixa eu ver o que eu vou pegar aqui, né? Produção, tem um monte de coisa importante aqui pra pegar, manutenção. Curso de recrutamento, isso aqui é bom, mestre da caça é bom. Acho que o mestre da caça é o próximo talento que eu vou estar pegando. Munição, alcance, reposição. Vamos o pau que tem aqui em cima primeiro. Esse aqui, protetor da terra, talvez seria legal, mas depois eu vejo isso. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que colonizar Sandaraca, que é essa região aqui. E depois tem que tomar a última cidade do nosso inimigo, né? Acho que vai ser possível. Vamos vir aqui pra água. Vamos passar pela costa aqui. Eu não sei se vale a pena ruxar. Eu vou ruxar, vai. Não tem problema, não. Vamos ruxar até aqui, que não tem problema, não. Permutas. Vamos fazer permuta com os frijos, que são nossos vizinhos. Eu não quero brigar com nossos vizinhos, não. Vamos lá. Bom sorte, cananita. Não tem nenhum escudo decente aqui. Ok. Acho que é só passar o turno agora, né? Participar da guerra civil não vai ser legal, não vai ser interessante pra mim. Apesar de eu ter bastante legitimidade, Tarun Tasha vai acabar ganhando. Se bem que, né? Nove turnos, talvez eu consiga tomar a cidade do meu inimigo aqui. Que é essa daqui. E ir participar da guerra ainda. Vamos ver. Mais bronze. Mais bronze vai ajudar pra caramba aqui. E a gente unificou a província ainda, hein? Interessante. A mão de obra aqui é grande, cara. Deixa eu ver... Eu vou fazer produção de... Vou fazer ordem pública, né? É melhor. Eu tô sem madeira, cara. Deixa eu ver o que que dá pra fazer. Aqui tá construindo ainda o templo, né? Vamos pegar o bônus de velocidade aqui. Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer aqui. Eu poderia pegar o bônus com a harina e tudo mais. Mas vamos vim pela água aqui. Vamos vim pela água aqui. Vamos vim pela água aqui. Vamos vim pela água aqui rapidinho, né? Ahn... Kanesh. Eu quero bronze, meu nobre. Ah, eles não têm mais bronze, cara. Madeira? Vocês têm madeira aí? Madeira é bom. Vamos ver o que que tem aqui na corte. Quem é que pode sabotar chantagens? Isso é meu? Não. Pera aí. É de Hachi pra Malidia. Deixa eu sabotar. Pera, Malidia nem tá aqui. A fax... Ah, tá aqui embaixo. Vamos sabotar. Não adiantou. Eu ganhei bônus com Malidia, mas nem adiantou. De tão cara que é essa sabotagem aqui, tá bom. Sabotagem caríssima, meu nobre. Ahn... Eu não vou colocar outro forte aqui nessa região. Vou colocar, tipo... Isso aqui e... Um templo de... Um templo de Chalcha. Deixa eu ver quanto que a gente tá. Basta 160 de 800. A gente precisa pegar nível 3 com a prece, né? Com a prece não. Com... Com a devoção, né? Aí a gente melhoraria o grau de devoção e ficaria bem mais fortinho. Ahn... Deixa eu ver... Recruta mais dois caras aqui. Não sei se valeria a pena recrutar mais um exército aqui. Eu tô, tipo, muito longe da minha... Capital, né? Acho que eu vou recrutar um cara aqui pra colonizar a região de Zara. Vamos lá. Deixa eu ver qual deles é meu filho. Eu não sei se meu filho tem... Ah, não chegou a maioridade ainda, droga. Tá com oito anos só o Tata. 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 Vamos recrutar esse cara aqui que tem uma barba mais escura. Eu tô escolhendo pela barba, porque esses caras aqui não tem uma diferença, sabe? Tanto faz o que esses caras vão ser, como eles vão ser. Eu queria que o jogo tivesse feito modelos melhores de cimérios, pelo menos. Por que que os cimérios são todos iguais, cara? Não faz sentido. Ahn... Vamos passar. Não vou nem recrutar nada com ele. Vou ficar só com ele. Vou colonizar. Depois eu recruto. Intriga na corte? Ahn... Não vou ficar quieto. A chantagem do cara funcionou. Vamos pegar bônus de guarda real aqui. Melhorar essa região aqui. É imperativo, mas tem umas paradas aqui que são importantes. Eu acho que isso aqui é bom. Fazer recurso aqui. O ônus administrativo subiu, né? Complicado. Complicado. Gordia é uma cidade grande. Não, Citoria é uma cidade grande, né? É, uma cidade grande com uma guarnição bem grande. Por minha honra! Sempre se prepara! Volte para a terra secundária! Fique com o objetivo! Eu vou pilhar isso aqui, cara. Enquanto a gente não tiver como chegar lá, eu vou fazer pilhagem aqui, né? Acredito que em um turno a gente consiga chegar ali, mas por enquanto não dá, não. Vamos se esconder aqui. Se o inimigo resolver atacar, ele vai tomar uma emboscada. Eu ainda posso construir água aqui. Madeira, pedra... Cara, vai ter revolta aqui, não acredito. Deixa eu ver. Vai ter revolta aqui, eu vou ter que impedir daqui a pouco, né? Essas revoltas me deixam comer um pouco de raiva, cara. Eu vou conquistar. Vamos vir aqui. Forward, menino! Faça preparações de marcha. Eu acho que eu vou guardar o recurso pra fazer as coisas aqui. Aqui vai ter revolta de qualquer jeito, não tem o que fazer. E olha que eu ativei essa parada aqui. Será que eu consigo pedra? 265 de madeira e 100 de pedra. Se eu conseguir, eu consigo fazer aqui. 100 de pedra. Deixa eu ver. Pronto, dei dinheiro pro cara. Maluco, eu tô muito rico. Quer dizer, o meu ouro tá valendo demais porque o cara tá muito pobre, né? Quem é que tem madeira pra mim? Vou pedir pro imperador. Ele não tem. Nós vamos tentar oferecer bastante. Olha, agora dá. Pronto, vou fazer a panificação aqui. Desse jeito, a gente segura a revolta mais tempo, né? Se tiver revolta, não vai ser por causa da... Não vai ser porque não construímos nada, né? Vai ser culpa do joguinho, não nossa. Vamos passar. Ah, eu vou destruir os maiones. Eu acho que eu vou destruir os gregos aqui. Olha só. Olha os caras vindo. A emboscada fracassou, mas eles não viram que eu tinha um exército aqui. A emboscada fracassou, mas eles não viram que tinha um exército meu aqui, esperando. Acabei com eles. Caramba, uma copete. Olha isso. Alguém dropou... Alguém dropou uma copete. Caramba, uma copete. Eu acho que eu vou pegar a quest de vencer duas batalhas. É mais fácil. Sinceramente. Forço de vigia vai ajudar melhor, não vai? Eu posso... O posto de vigia é melhor. Deixa o forte estar ali porque o cara criou, não fui eu. Vamos pegar isso aqui. Vamos direto na cidade. Talvez a gente tenha condições de destruir ele de uma vez. Eu acho que eu vou fazer um cerco aqui maneiro. A guarnição dele é fraca. A guarnição dele é fraca, fraquíssima. Acho que eu vou ficar em croma. Porque não vai adiantar ficar na água, né? Talvez eu possa ruxar pra cá, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui e matar ele. Tem os prédios bonitinhos aqui. Dá pra chegar no cara sem problema. Cazula precisa de upgrade. Deixa eu ver outras regiões aqui. Zipalanda, né? Eu acho que Amazia é melhor. Pra pegar mais ouro, né? Não, aqui é melhor. Comida. Agora que eu tô vendo. Cara, por que que isso aqui tá com problema? Tributo? Eu nem controlo a tributação, jogo. Esse jogo não dá pra controlar. Eu preciso de bronze, né? Vamos ver. Vamos lá, Burussanda. Me dá bronze aí, desgraçado. Estão sabotando a gente, cara. Estão sabotando a gente aqui. Vou ter que descobrir depois quem é. E estourou mais uma revolta. Ah, palhaçada. Vai estourar mais uma revolta aqui. Ainda bem que eu tô voltando com um dos caras, né? Pronto. Coloniza a região de Zara. Faz aqui. Zara vai ser uma província... De comida, né? Não tem mais o que fazer aqui. Será que vai ter revolta aqui? Menos quatro? Ah, talvez tenha revolta em Zara. Nosso reino tá crescendo, hein? Os Cimerius. Será que eu já posso vassalar alguém? Nem tem a opção de vassalar ninguém. Não tem a opção de vassalar ninguém. Eu peguei uma tradição meio ruinzinha pro Cimerius, né? Talvez depois da Guerra Civil eu vá poder vassalar alguém, né? Mas por enquanto não tem como não, cara. Vamos lá. Eita! O inimigo tornou-se vassalo de Tarun Tasha. Olha. Eu vou ter que declarar guerra? Isso muda meus planos. Isso muda parte dos meus planos, né? Será que deveria ser aqui que nós deveríamos parar? Eu vou declarar guerra. Eu vou destruir esse inimigo aqui até o final. Eu não posso parar aqui. Salva. E vamos lá. Os reforços virão por aqui. Eu acho que eu vou vir um pouco cá pra frente, né? Eu vou usar os cavalos separados aqui. Uns pra bater e os outros pra atirar. Só que eu preciso me lembrar quais cavalos são quais, né? Cadê os inimigos aqui? Eles eram pra atanasar. Ah, eles ali. Eu vou matar os reforços porque eles parecem ser fracos. Deixa eu ver. É, parecem ser mais fraquinhos os reforços aqui. Será que eu consigo matar o inimigo na carruagem ali? Seria interessante. Ô, lanceiro, filha da puta! Que eu lanceiro no caminho aqui, cara. Aí não, aí não. Esses caras vão acabar comigo, cara. É melhor recuar. Recua pra cá. Não tá dando, não. Não tá dando pra vir com os cavalos agora, não. Muito perigoso. Deixa eu escoltar pra cá, ver se tem inimigo pra essa direção aqui. Atacantor! Nós caminhamos! Pronto, agora! Essa batalha não irá do jeito que eles pensam! Atacantor! Eu vou botar todo mundo em modo de defesa aqui. Esse cara vai... Nossa, esse general é o mais burro que eu já vi, cara. O cara vai charjar a gente aqui. Pronto, agora! Nós encontramos o inimigo! Pronto, agora! Beleza, o general charjou aqui, ó. Trouxão. Mas ele vai ficar preso com a carruagem. Ainda bem que as infantarias hititas não morrem, né? Os caras são demônios. Pelo meio das árvores é melhor. Pelo meio das árvores é melhor. Pelo meio das árvores é melhor. Vamos lá. Não tem como ganhar sem, né? Apanhar com os cavalinhos um pouco aqui, né? Vamos vir pra cá. Apanhar com os cavalinhos. Apanhar com os cavalinhos. Apanhar com os cavalinhos. Com mim, homens. Com mim, homens. Com o cargo. Ele tira os árvores. Apanhar com os cavalinhos. A vitória se espera. Com os cavalinhos. Eu não vejo nada. Por honra. Apanhar com os cavalinhos. Nada pode nos impedir. Muita! Acho que a única forma de matar esses caras é assim Foda que esses Egeus eles são um problema né Vamos vir aqui Charge aqui, charge aqui, charge aqui Acho que a única coisa que a gente pode fazer é seguir Pronto, chargeamos todo mundo aqui Beleza, destruímos todas as formações deles aqui Não tem mais Não tem mais infantaria aqui Não tem mais infantarias ou unidades de Arqueiros enchendo nosso saco aqui Ataca aqui Acabou Botamos os Egeus pra correr aqui O bom de chargear esses malucos aqui é que o dano que a gente dá é insano né Vou pegar os arqueiros agora, vou vir pra cá Vamos vir aqui com os cavalos agora Dar uma porrada nas portas dos inimigos aqui Aí Pronto, acabou Vamos ver se eu mato os dois generais agora A ver? Aim and fire My ten glory With me, man Ha! I never doubted us It was never in doubt, my brothers Never surrender Aê! Ó Caramba Essa finalização é maneira Os machadeiros Mataram bastante Os escudeiros de lá não conseguiram fazer muito estrago Vamos recuperar vida Ok Saques e mais saques, né Eu ganhei um envenenador O envenenador é útil? Deixa eu ver Ah, mais letalidade pro meu guarda-costas Interessante Envenenador não é ruim, não Vamos ver aqui Vamos pegar bônus aqui Será que eu já vou poder ocupar a cidade? É, não preciso nem lutar a batalha, cara Não vou perder nem cavalinhos o processo É nossa Citório é nossa Será que eu deveria devastar essa cidade e ir embora? Pra que que eu precisaria de uma cidade no inferno, galera? Eu vou devastar essa cidade Pronto Tchau Pronto, pronto, acabou Devasta aqui E a gente volta pra cá Agora não tem mais porque se preocupar com Com inimigos ali Vamos vir aqui Até a gente chegar nos revoltosos ali Esse templo Os recursos daqui são muito importantes Ouro, bronze Então vale a pena conseguir Peraí, peraí, peraí Será que não vale a pena fazer isso aqui primeiro? Não, não vale não Deixa eu ver um negócio aqui Antes de melhorar aqui Vamos melhorar a capital Que é a Zalpa Agora, deixa eu ver A Másia Vamos melhorar a Másia, né? Pra gente ganhar mais ouro Aqui em Zara Sobrou tanto recurso, cara Sobrou tanto recurso Vou te falar Eu vou fazer comida aqui Deixa eu ver Aqui eu vou fazer Uns prédios aqui Pra manter as bordas O Império segura, né? Aqui você Olha aqui Tem um rio Aqui tem um rio Separando a gente E é difícil passar É bem complicado Essa região aqui Deixa eu melhorar Isso aqui Melhor aqui Melhor aqui Vamos entrar aqui Esse cara vai ficar Destruindo a porra toda, né? É sempre assim Nunca é justo o negócio O cara fica enchendo o saco Não tem nenhuma armadura Decente, né? Eu tô tendo dificuldade Em achar itens Pro meu personagem Quem é que tá me sabotando Aqui, hein? Seria você? Ah, era esse cara aqui O cara vai me chantagear Filho da mãe Tá bom Não tem problema, não Não vou nem recrutar Unidade aqui, cara Vamos entrar cá Vamos vir direto pra cá Pra Zipalanda No que a gente cruzar a fronteira Nem dá pra cruzar, né? Nem dá, mano O rio não deixa, cara O rio não deixa a gente cruzar, doido O que eu tô pesquisando aqui Só pra ter curiosidade Movimento de terra Pra facção Munição Isso aqui é tudo bom pra cavalo, né? Pra cavalo Isso aqui é tudo útil Agora que eu peguei mais vida Pra cavalo Eu não morro mais Quando eu dou alto resolver Isso é muito legal Olha Anseera Eles não gostam de mim Eu vou ter que entrar na guerra civil E acabar com eles Eu posso fazer trade Eles estão em guerra com o Hachi Eles vão gostar de mim Se eu Fizer trade com eles, eu acho Um governador de Burussanda Quer Pacto de não agressão Ok Ele vai me tirar muito bronze Mas eu aceito Os caras Os caras Na hora que eles fazem Na hora que eu faço acordo com outras pessoas Eu já perco O acordo que eu tinha com outros É impressionante Eu tô fazendo muito trade, galera Não seria muito bom fazer tanto trade assim Tudo bem que trade ajuda nas relações, né? Que um império tem com o outro Mas não é tão legal assim Tão Tão Não é tão fácil manter boas relações assim Só no trade Porque aí eu vou ficar sem coisa pra usar, né? Os caras me chantagearam Desacreditou O maluco me tirou Quem que foi que fez isso comigo? Foi o próprio imperador E esse merda aqui Vou tramar contra você Vou te desfalcar, seu merda Vou tirar todo o seu dinheiro E acho que já tá na hora Da gente entrar na guerra civil, não tá? E disputar o trono de Hachi Vamos lá Desafiamos o Grande Rei Pela Coroa Vamos lá Vitória acirrada Por que que isso aqui seria uma vitória acirrada, hein? Vamos lá Vamos matar esses rebeldes aqui E vamos lá Vou lutar aqui em cima, cara Acho que é o melhor lugar pra lutar aqui Ali no meio eu tava vendo É um lugar meio merda É um vale da morte aqui, né? Se eu vier por aqui Ele atira em mim por aqui Então o certo é subir a colina Mesmo que seja arriscado subir a colina Vou mandar o cavalinho na frente Pra ver se a gente segura o cara Antes dele chegar na gente Não vou sacrificar esse cavalo Ah, eles tão em cima da colina Eles são burros Eles são bem idiotinhas, né? Não vale a pena ficar em cima da colina Não, meu nobre Não dessa colina Olha a manobra que eu vou fazer aqui Seu trouxa Eu vou mandar os cavalinhos pra cá Porque eles são bem mais resistentes Do que esses caras aqui Este cavalinho sozinho Mata esses fundeiros aqui É engraçado Mas dá pra fazer Dá pra matar os caras Vamos continuar correndo aqui Vamos ver se a gente não morre aqui no processo Vai todo mundo Vai Morreu um cavalinho Coitado Enquanto a gente atrai os tiros pra cá A gente se arruma aqui com o nosso exército Vamos passar pelas costas aqui, né? Vamos lá Eu queria mais cavalaria de batedores, né? Não é... Não é... Eu acho que os batedores já vêm com a facção, né? Não tem como recrutar Pelo menos eu não vi o prédio que tinha como recrutar batedores até agora Vamos vir pra cá Vamos vir direto pra cá Eles vão atirar na gente Mas a gente tá vindo pra cá direto É o seguinte, cara Tem vocês dois pra cá O resto vem pra cá Vem todo mundo pra cá pra esse lado Ah, os fundeiros correram da gente Olha que trouxas Vem pra cá Vem pra cá você General vem pra cá Olha Olha isso aqui, cara Ataca a coisa aqui Beleza, prende aqui, maluco Por um segundo as coisas saíram do controle aqui Mas já tá voltando o controle já Ataca aqui Ataca aqui Os pares não tão tendo condições de segurar aqui os ataques da gente Pera aí, vem pra cá Ataca aqui nas costas, beleza O cavalo tá destruindo aqui Tá funcionando Beleza, acabamos com todo mundo aqui Aqui tá morrendo todo mundo aqui Cadê os cavalinhos? Pronto, acabou aqui Todos os fundeiros aqui morreram Ataca aqui Ataca aqui você Ataca aqui você Beleza, acabou aqui Caramba O cara fugiu Ah, tá aqui Matamos o general aqui Vamos exterminar esse maluco aqui Quem ouça desafiar os cimérios? Os teus cavalos Caramba Esse Fatality foi bonito, não foi? Ah, vamos lá Ele vai correr Ah, não acabou a revolta ainda Vamos acabar com ele Caramba Ah, não acabou a revolta ainda Caramba Olha esse alto resolver, cara Negócio chato Ninguém pode se tornear a nossa força Eu tô com um buff já. Vamos vir pra cá pra gente ganhar os buffs dessa região aqui. Deixa eu ver. Não vai acabar agora, mas é bom vir pra cá. Aqui em Sinop. Preciso dar uns upgrades na comida, né? Comida é bom. Sem comida a gente não cresce. Hatties rise is imminent. Não faça nada que não desmaine o meu 4 gears. Isso aqui vai ajudar bastante. Opa. Caramba, permuta. Eu não quero que os frígios me ataquem. Então vamos fazer trade com eles. Eu não quero ser atacado por vocês. Seus babacas, fiquem aí parados. A Malidia, que é essa região aqui. Eu quero influencer. Eu vou dominar esse lugar aqui. Cadê o cara que tá aqui, o revoltoso? Ele vai continuar aqui enchendo a porra do nosso saco. Ele nunca vai parar, né? Eu acho que Zipalanda é uma cidade muito forte pra ele dominar. Ele não consegue. Ele vai ter que quebrar as coisas. Vai ter que sabotar. Não vai conseguir tomar Zipalanda, não. Vamos recrutar umas unidades aqui. Tacar no forte aqui. Pra ele ter dificuldade. Pronto. Recruito os 4 espadacinhos aqui. Zipalanda deveria ter um forte aqui. Eu dei mole e eu não coloco... Ah, isso aqui é o refúgio de guerreiro, né? O refúgio de guerreiro não é um forte. Mas tudo bem. O cara luta junto comigo se precisar. Ratuxa tá logo ali em cima. Eu vou precisar tretar com eles logo, logo, né? Nós não temos escolha. A gente vai ter que ruxar aqui. Eu não sei se eu passo por esse território de Kraté. Acho que não, né? Vou deixar esse território aqui de boa. Andrapa, essas regiões aqui. Eu vou deixar... Vou deixar tranquilo. Não vou passar por aqui, não. Acho que não tem mais o que recrutar também. Se eu tentar recrutar alguma coisa pra fazer unidade, não vai dar pra fazer unidade. Será que esse cara chega em mim? Esse cara provavelmente chega até a mim. É... E isso me incomoda bastante. Vamos passar. Destruíram Tuana e Kanesh. Caramba. É... Duas facções que... Né? Duas facções que estavam bem protegidas até então. Vamos trollar o Kurunta. Vamos conspirar. Vamos revelar uma trama nossa. Com o Kurunta, ela ficou mais poderosa. Forte, Sport. Ahn... Aqui eu vou ter que fazer isso aqui. Mas eu vou precisar disso aqui em nível 2. Vou ter que guardar a mão de obra aqui. Eu estou sempre pronto. Esses entrepostos demoram a construir, cara. Vou te dizer uma coisa. Demora demais pra construir isso aqui. Será que esses caras... Ah, esses caras me odeiam, cara. Olha isso. Esses frígios aqui me odeiam. E esses frígios aqui? Esses aqui estão sendo mantidos sob controle, né? Mas esses caras aqui me odeiam... Esses caras me odeiam pra caramba, né? Talvez eu devesse descer aqui e conquistar tudo, né? Talvez valesse mais a pena fazer isso, né? Mas vamos vir pra cá. Eu conto com esses caras aqui me atacarem pelas costas. É meio óbvio que isso vai acontecer eventualmente. Mas... E aí? Já, já ele vai declarar guerra contra mim. Eu acho que eu vou... Eu vou deixar esse cara no canto ali. Vamos vir direto pra cá? Vamos pegar os bônus aqui pra conseguir se movimentar melhor. Cadê o outro cara que tava aqui? Aham. Eu vou demorar pra chegar ali, cara. Olha essa merda. Tipo, eu vou demorar muito pra subir ali, cara. Vamos tentar ir rápido por aqui por baixo, porque é o único jeito, né? Olha o tempo que vai levar, cara. Uns três turnos pra gente chegar. Talvez fosse melhor continuar avançando, né? Vamos tentar fazer trade com alguém que tem bronze. Ancyra. Vamos fazer com os mayones. Por enquanto eu vou fazer trade com os mayones, né? Eu ia... Eu não ia fazer trade com esses caras aqui. Mas agora eu vou fazer. Pronto, vamos lá. Agora eu tô tranquilo aqui de bronze. Não vou mais ficar com problema de bronze, não. E se esse cara me atacar, vai ter um exército aqui esperando ele. Acho que esse cara não vai nem me atacar. Ele é burro. Vamos lá. Pedrinha. Eu não quero tretar com você, cara. Então fica aí. A gente faz um trade de pedra. Trama na corte desmascarada. Olha. Não, vai continuar. Deixa a província com nível de satisfação positivo? Não vou conseguir, não. Tenha 10 mil de ouro. Eu acho que é impossível conseguir isso. Eu acho que é impossível. Caralho. Eu acho que isso aqui é impossível. Vamos tentar fazer isso aqui de deixar a satisfação alta, né? Bom, esse cara aqui não me ataca. Ele fica virando exército infinito aqui. Esse cara aqui tá quase com um exército full aqui, né? Eu acho que eu tenho que fazer uma defesa aqui, né? Vamos terminar isso aqui. Já que eu tô saindo, né? É melhor deixar... Deixar esse lugar protegido aqui. Torre. O que esses caras estão fazendo na minha terra aqui, hein? Estão violando fronte... Ah, esses caras são invasores, não são? São invasores casca. Aí é foda, né? Aí esses caras estão... Aí estão de palhaçada comigo, né? Deixa eu vir aqui. Aí eu não quero não, cara. Não quero que vocês invadam aqui não, velho. Pacto de não agressão com vocês. Vamos lá. Pronto. Não fica... Não fica saqueando porra nenhuma aqui, não. Não quero vocês aqui saqueando não, cascas. Eu vou precisar crescer a minha mão de... A minha parada com esse cara aqui pra poder sabotar ele e ganhar o dinheiro de volta, né? Cara, não tem o que fazer aqui. Eu colonizei aqui pra conseguir comida, né? Mas eu vou pegar só recursos daqui. Até revoltar, daí eu desrevolto. Aí revolta de novo. Aí eu vou lá e tiro os caras. Vai ser assim. Deixa eu ver se dá pra chegar aqui andando normal. Eu acho que dá. Atacar aqui tem como, se eu conseguir chegar com esse exército aqui. Mas não vai chegar. Vamos pegar a manutenção. Se esse cara me atacar, ele perde, né? Vai ser uma porradaria franca entre eu e ele. Ele vai perder. Será que eu deveria pegar três arqueiros? Vamos pegar os três arqueiros aqui, tranquilo. Acho que tá bom. Só pra garantir que o cara vai ser mais fraco do que a gente. Pra não morrer pra esse cara aqui. Vamos lá, vamos passar o turno. Esses caras não vão nos atacar. E a gente ataca a Ratuxa. Será que vale a pena atacar a Ratuxa e tomar direto a capital do Império Itita? Tá pequenininho o Império, cara. Os caras tão bem fraquinhos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como... Diplomacia, não tem como ver. Ele tem só três províncias. Nossa, eu vou virar o rei. Eu vou acabar com eles. Vamos lá. Ok. Caramba! O cara que eu ia sabotar saiu da corte, cara. Meu dinheiro, cara. Gastei à toa. Gastei à toa. Gastei à toa. A violência é necessária. Eu luto por quem eu escolhi. Ah, acho que é só subir agora, né? Ah, a chinela vai cantar aqui. Eu tô perto de Angua, Ratuxa... O Império tá se reerguendo. Eles tão matando os caras aqui, os vizinhos deles e... E eles tão conseguindo se reerguer. Beleza? Eu não vou lutar porque as unidades desse cara são horríveis. Vai ser uma batalha chata. Vídeo é oi. Enslave the prisoners. Eu vou assar. Death is nothing to fear. Marching onward. Eu acho que eu posso recrutar mais dois cavalinhos aqui. Mas não vale a pena pra esse exército, pelo menos, né? Eu queria ter cavalo em todos os exércitos, mas não vai ser possível. Nós vamos invadir o território de Angua no próximo turno. Vamos tomar essa cidade aqui. Ah, esse cara que lutou, ó. Na batalha. Interessante. Ah, Burussanda. Ah, dinheiro por bronze. Vamos lá. Meu bronze tá caindo... Tá caindo bastante. Revolta em Ratuxa. É, a província tá dividida, né? Era óbvio que ia ter revolta. Eu vou assar. Vamos vir aqui. Movimentação também. Não tem muito o que fazer aqui, né? Vamos só seguir reto pra cá, pra cima. Atravessar essa região aqui, sem medo. Vamos lá. Vamos rápido aqui. Atravessa aqui. Rápido. Ainda bem que a gente dominou essa região aqui. Não tem problema atravessar ela. Diplomaticamente falando, é claro, né? Vamos resultar três fundeiros aqui. E um escaramossador e tinta. Pronto. Agora a gente vai ter um exército bom. A gente vai ganhar pedra pra caramba na batalha ali. Ah lá, os invasores. Vai embora, cara. Aê. Consegui fazer eles irem embora. Um pacto de não agressão não vai ter saque na minha terra. Ok. Nosso bronze tá indo bem. Os caras estão saqueando. O nosso decreto aqui funcionou. Acho que agora eu preciso ficar de boa com todas as facções e titas, né? Vamos lá. Diplomacia agora. Vamos conseguir. Olha lá, o Kurunta. Que é isso, Kurunta? Tu tá aqui. O Kurunta aqui, cara, no meu território. Eu vivo pra lutar. Vamos destruir isso aqui. Matar esse merda aqui. Tá enchendo o saco. Caraca, o escudo esmagou a cabeça, velho. Isso não faz sentido nenhum, cara. Isso não faz sentido nenhum, jogo. Que isso? Pega aqui o bolo de manutenção. Perfeito. Eu só vou poder atacar no próximo turno, eu acho, né? O Kurunta tá bem ali. Foi bom. Foi bom ver o Kurunta aqui, hein? Será que ele vai tentar me atacar agora? Eu acho que pelo rio ele não consegue me atacar, né? Do rio ele não consegue me atacar. Eu luto por Hattie. Tudo por Hattie. Por algum motivo... A morte não tem nada a fear. Vamos vir aqui até aqui, até aqui no meio. Eu não acho que tem inimigos aqui. Vamos saquear. Saquear as terras dos caras aqui. Ah, Kurunta. Eu vou me defender aqui. Eu duvido que ele consiga me matar, porque o Kurunta não é tão forte. Não agora. Nesse... Por enquanto ele não tá forte, né? Ahn... Acho que eu vou mandar embora dois fundeiros. Tchau. Vou recrutar dois machadeiros aqui. Mas um arqueiro seria legal, mas eu não vou recrutar não. Vou pegar um lanceiro bom. Pronto. Zipalanda poderia receber unidades melhores... Carruagens, perfeito. Agora eu vou ter carruagens em Zipalanda. Ahn... Vou focar com esse maluco aqui. Tem trama contra... Tem trama da alásia contra ele. E eu vou ajudar. Vamos lá. Esse cara tem um forte bom ou não? Deixa eu ver. Tem um forte bom aqui. Só no próximo turno que eu vou poder quebrar. Vamos lá. Será que o Kuruta vai atacar esse cara aqui? Ou ele vai ficar tranquilo ali? A história vai me lembrar. Olha! Mais um exército do Kuruta. Isso é foda. Esse exército aqui vai morrer, tá? Eu não vou conseguir fugir. Vamos ver. Morreu. Já era. Esse exército aqui morreu. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer aqui, cara. Já era. Derrota valorosa. O Kuruta tinha dois exércitos, né? Beleza. O Azevedo tem dois filhos, né? Puta que me pariu, hein, Kuruta. Ok. Uma morte heróica. Mais velocidade pra todo mundo. Vamos preparar o tempo. Vamos preparar o corpo do nosso general. Movimento na terra. Vamos pegar o movimento na terra, vai. Cobrir o corpo dele e festejar. Não tem como atacar esse cara aqui, mano. O jogo não... Caralho! Que dificuldade de atacar essa porra aqui, cara. Esse aqui consegue. Vamos lá. Vamos ficar aqui. Perto. Vamos se aproximar desse cara aqui. Vamos lá. O Kuruta... Ah, o Kuruta ali. Filha da puta. Acabou, seu verme. Vingança. Vai, matou meu general. Eu mato você. Pronto. Acabou. Acabou, cara. O exército principal do Kuruta tá bem alido, velho. Ele vai me atacar aqui. Eu vou me aproximar desse exército aqui. Pronto. Tá os dois juntos. Ele não vai conseguir atacar dois exércitos juntos aqui. Ele vai morrer. A não ser que o Kuruta tenha aquele talento de atacar... Sem trigar reforço, né? Mas eu acho que ele não tem, não. Isso não tem nada a fear. Acho que o Kuruta tá bem fraco, inclusive. Ah, o Crocodilo dá mais influência. Acho que eu vou pegar. Influência vai ajudar a gente mais aqui nessa região. Por conta da influência dos Ititas do leste e do oeste, né? Quer dizer... Ititas e Ititas do leste. Vamos lá. Apoia que intriga. Pronto. Pra ganhar o bônus aqui. Se acreditar, vai funcionar. Desconto na corte, cara. Pronto. Vamos lá, Zalpa. Tem que melhorar essas regiões aqui. Mas primeiro, vamos ver aqui. Aqui em Zalpa, eu acho que eu vou pegar... Eu poderia pegar uma defesa boa, mas acho que eu vou pegar isso aqui. Influência alta, né? Senão, eu vou ficar ferrado em influência pra sempre aqui. Vou melhorar... Caralho! Olha isso aqui, velho! Ah, cara! Tem o exército do Kuruntu aqui! Caralho! Como que eu me defendo disso aqui, cara? Eu vou ter que... Desesperadamente melhorar essa cidade aqui, ó. Essa cidade tem condições de se defender do ataque dele. Mas porra, cara! Olha isso, cara! 20 stacks aqui. 20 stacks aqui. 20... O Kuruntu é nojento, cara. Como que ele conseguiu tanto exército assim? Em pouco tempo? Isso não faz sentido. E por que ele tava apanhando se ele tinha um exército tão forte? Isso não faz sentido nenhum, cara. Bizarro isso, cara. Vamos pegar isso aqui. Deixa eu ver. Vamos ter que montar mais um exército aqui pra ir atrás daquele exército. Contador de histórias. Tá, pega isso aqui. Reposição e satisfação. Oh, porra. Vamos lá. Cara, não tem unidade aqui, não? Em Sinop? Tá palhaçada comigo? Agora apareceu. Tava bugado, cara. Que é isso, Sinop? Tá de sacanagem? Vamos pegar as milícias de sua e vamos misturar as milícias com o cavalo, né? Por que que eu posso recrutar cada vez menos aqui? Eu acho que esses prédios aqui tiram, né? Eu acho que esses prédios aqui devem tirar nosso recrutamento. Alguma coisa do tipo. Tem problema, não. Construção em Zipalanda. Mais ouro. Perfeito. Esse cara vai provavelmente conquistar aquela cidade ali. Aqui não tem nenhuma defesa, tá? Ah, tem uma torre aqui, né? Aqui... Não. Não tem. Não tem nenhuma defesa aqui. Tipo... Eu acho que esse exército defende. Vamos ver. Ok. Eu acho que dá pra se defender, hein? Tem muita unidade? Tem unidade pra cacete, né? Espadachim pra cacete. Mas nossos lanceiros são simplesmente melhores do que os espadachins dos caras. Ok. Ah... Vamos lá. Essa cidade... Nós demos sorte por três coisas aqui, né? Primeiro, que nós temos lanceiro pra porra. Segundo, tá chovendo. E terceiro, essa cidade só tem três entradas. Uma, duas e três, né? Vamos lá. Eu espero que o jogo não trave que só a porra. Pra que eu possa jogar essa batalha de maneira justa. Ah... Tá travando pra cacete, hein? Esses inimigos vindo por aqui... Vão tudo morrer porque eu vou tacar lança neles aqui, né? No vale da morte aqui. Ah... Mas eu acho que, né... Eu acho que vai ser um pouco difícil aqui. Vamos tentar. Esses caras aqui, eu não achei um uso pra eles. Esses assaltantes casca aqui com a lança. Eu não sei o que eu vou fazer com eles. Eu não tenho um uso muito bom pra eles. AXIS! Move! Os caras vão bater aqui nos lanceiros. Vai todo mundo... Vai todo mundo ficar uma hora aqui, como sempre fica, né? Ainda bem que tá chovendo, cara. Se não tivesse chovendo, a gente ia ter problema aqui. Vamos lá. O charge não dá dano nenhum aqui. Vamos tacar nossos machadeiros em cima aqui. Pronto. Eu acho que eu vou tacar o meu assaltante casca aqui. Será que eu consigo passar com ele por aqui? Eu acho que eu consigo passar. Eu acho que eu consigo passar com ele por aqui... Pra poder atacar os caras ali. Aqui a gente tá ganhando. Aparentemente, né? Nossos lanceiros e nossos... Nossos machadeiros estão tretando bem aqui. Ó, 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 ó. O vale da morte, galera. O vale da morte, o vale da travada. Agora sim a gente tá tacando lança em todos os lados aqui. Foda vai ser defender essa merda aqui. Beleza, aqui tamo ganhando, né? Aqui não precisa se preocupar mais com... Com o que sobrou aqui. Vamos atirar aqui nos cantos. Tá dando super certo isso aqui. Eu só não quero matar os meus, né? Vamos lá, vamos tacar lanças aqui. Tem que ter um ângulo melhor, mas acho que esse ângulo é o melhor que a gente pode fazer no momento. Ataca aqui. A travada é eterna, tá? Quando chove o negócio fica louco, cara. Não é normal, não. Quando chove o negócio fica assim, mano. Vamos lá. Vamos charjar aqui com os lanceiros casca. Putz, esse cara vai... Beleza, matamos todo mundo aqui. O cara quase recuou, mas deu certo aqui. Vamos lá. A vitória é eterna. A vitória é eterna. A vitória é eterna. Matos! Saldes do Hattie! Vamos lá. Enquanto esses caras tão rindo pra cima, tá funcionando, hein? He-he. Tá funcionando, hein? Tá funcionando, hein? Vamos lá, vamos atacar aqui. Acabou a munição, mas vocês ainda têm utilidade. Pronto. Aqui é nosso, ganhamos. Aqui a gente tá segurando eternamente. Eu acho que uma hora eles vão só fugir, né? Os caras não têm capacidade de vencer essa batalha nem ferrando. Só se a gente fizer merda aqui. Vamos lá, vamos atacar aqui. Esse cara aqui, esse espadachinho Lovita vai embora já já. Vai embora, cara. Vai embora, porra. Aê. Tanto o general quanto o espadachinho Lovita vazaram. Continuem vindo pra cima aqui. E por que esses demais façam uma linha aqui. Aê, ganhamos aqui, ó. Trouxa. Pronto. Porradaria tá estancando aqui. Ó, ó, ó. O homem sem cabeça, galera. Lutando. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Caralho, bug do homem sem cabeça. Esse bug é ótimo, cara. Vem pra cá. Tamo ganhando aqui. Nossa, mas que surra, hein, Kuruta. Que surra, hein, meu nobre. Que surra, hein. Vamos continuar vindo pra cima aqui. Então eu vou empurrar, né? Vem pra cá com todo mundo aqui. Vamos lá. Droga, nossos machadeiros tão morrendo aqui. A gente vai ter que vir aqui defender. For the thousand gods, bound by duty, might and glory. Aqui os caras vão ganhar da gente pela insistência, né? Caramba, cara. Seguramos aqui ainda, hein. Seguramos o máximo que deu, hein. Aí os caras tão voltando aqui, né? Será que... Na moral, vamos vir aqui. Vamos matar esse filho da puta aqui, na moral. Aqui é nosso, né? Cara, por que ele já não recua, né? Por que a IA já não recua com os caras? Por que tem que lutar com todo mundo? Isso não faz sentido. Eles não tem como ganhar. Eles deveriam recuar. O jogo não reconhecem a vitória, caralho. Maluco, tu não corre não, cara. Olha isso. Ah, ele é sobrecarregado, né? Ele não corre. Mas ele é guerreiro da tempestade. Ele não tem muito debuff por tempestade, né? O cara não corre, cara. Não sei se é tempestade que tá zoando ele. Não sei. Agora ele tá correndo, o verme. Acres. Acres. Ae, vamos pegar aqui. Olha isso, cara. Lentidão da porra. Vai dar o charge, maluco. Pronto. Pegou aqui. Eu acho que no que a gente botar pra correr aqui vai acabar, né? Não vai durar muito tempo, não. Essa palhaçada aqui. Destrói eles! Estranha com o propósito! Descute! Eu espero que eles não nos notem. Para os mil deus deuses! Aqui desse lado que é a merda... Ah, filho de uma égua. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Aqui deu merda, né? Vamos pegar esses caras aqui. Vamos atacar aqui. Não adianta, cara. Cara, não vai embora. O exército do cara não vai embora. Filho da puta, não vai embora. Ele tá lutando eternamente. Mata todo mundo aqui. Mata todo mundo aqui. Usa o general aqui pra bloquear aqui. Tá errado isso, né, cara? Eu odeio essa moral que tem em Sotaor aqui, cara. O general dele já vazou. O cara continua vindo pra cá lutar. Ah, acabou. Conseguimos. Caramba, cara. Aê! Caramba, demorou, hein, amigo? Ô, jogo troll. Humilhado. 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 Olha. Foi uma boa batalha, né? Vamos dar um upgrade aqui. Pera aí. E se eu desse upgrade aqui em chroma? Pra ele não tomar. É melhor fazer o upgrade aqui. Esse cara vai me atacar de novo, cara. Eu tô aqui pensando. Ele vai me atacar de novo? O meu exército tá ok. Não morreu ninguém. Mas ele vai atacar novamente e vai dar trabalho aqui. É um problema isso, né? Ah, Kurunta. Filha da puta. Ele tomou a cidade aqui. Ah, desgraça. Filho de uma égua. Como que eu vou vencer esse merda aqui? Ele tomou a cidade, cara. E tem mais um exército aqui, cara. Nunca é do jeito que a gente precisa, cara. Essas campanhas sempre dão errado. Ah... Ah, deixa eu ver. Fica esse cara aqui saqueando. E fica esse cara aqui. Vamos tentar emboscar esse merda aqui. Veterano de Hattie. Esse Kurunta. Ah... Vamos pegar uns cavalinhos aqui. Eu só tolero a força. Com sorte, Tita. Porra, Kurunta. Tu me ferrou agora, mano. Capturando esse lugar aí. Me ferrou bonito. Ah... Vamos ver aqui. Desacredita. Pra ganhar bônus com o cara aqui. No próximo turno, a gente faz a parada correta ali. Vamos lá, Mayones. Pacto de não agressão. Pronto. Fica no teu canto aí. Não me ataca não, Mayones. Porra, pelo amor de Deus. Deixa eu ver a guerra civil. Daqui a quatro turnos, vai ter um rei. Provavelmente será... Carai! Vai ser o Kurunta, o próximo rei de Hattie. Foi bom participar da guerra civil, né? É difícil entrar numa guerra civil e ganhá-la quando você é de fora da família real. Não é? Não é fácil. Vamos lá. Emboscada. Nossa, Kurunta. Tu se fudeu. No, Kurunta. Olha isso, cara. Já era pra ele. Acabou. Morreu, velho. Velho, poxa. Morreu, velho. Otário. Morreu. Se fudeu bonito agora. Acabou. Olha. O cara quer paz. Eu vou aceitar. De novo vocês querem pedra? Vamos lá. Querem ouro, né? Acredito que com a morte do Kurunta agora, a corte vai sossegar o facho, não vai? Eu vou ter menos treta agora na corte. Pronto, vamos lá. Essa cidade vai ser minha. Eles têm uma carruagem real ali. Vamos lá. Vamos pegar o bônus aqui. De cura. Olha. Vitória incontestável. O que eu vou perder? O que vai morrer aqui? Não vai morrer nenhum cavalo? Vai morrer o quê? Vai morrer um zagaeiro. Foda-se. Vamos lá. É nossa. O Kurunta mudou pouco nossos planos aqui, né? Meu plano era tomar a ratuxa, mas ele me fez ter que vir por aqui. Espoliar e ocupar. Beleza. Kurunta mudou os planos da gente aqui. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai... Ué, ratuxa é dos frígios agora? Caramba! Os frígios tomaram ratuxa. Olha isso, cara. Tá bom, frígios. Tá bom, a gente vai ter que brigar com vocês, então. Caralho, eu vou ter... Eu vou precisar de ratuxa? É um centro de culto? É uma capital, né? Deixa eu ver aqui. Eu sou o terceiro na linha de sucessão. Vou ter três turnos pra conseguir isso. Não vai ser possível. Provavelmente não vai ser possível. Vamos ver se eu consigo romper a legitimidade desse cara aqui. Quanto tempo leva? Cinco turnos? Ameaçar cinco? É, não vai dar, galera. O Kurunta vai vencer a guerra civil, provavelmente. Bom, vejo vocês no próximo episódio. Talvez algumas coisas mudem até lá, né? Fui!